E olha aí ó, se fizermos a GS aqui tá arquirrival né, é tipo Marvel vs DC né, Triumph e BMW, é tipo Marvel vs DC, tá aqui a Tiger Explorer 1200, esse motorzinho nós vamos falar ali com, olha o cardan, diz a lenda que esse cardan não tem problema, diz que os caras fazem um furo aí, diz que não dá problema. E essa que tá equipada aí né, tem com a lá, Tracker Outback, honra da gira hein, da hora esse baú aqui ó, pra quem curte um baúzinho ali, então tá aí, vamos falar com o dono da moto ali ó, tá ali o nosso amigo, vamos falar com ele, deixa eu virar aqui a câmera. E aí rapaziada, tamo aqui ó, meu querido irmão aqui, nosso amigo Anderson, veio aqui né, dar uma passeada aqui pra nossa região, e ele veio né, acabei de mostrar pra vocês ali a Tiger 1200, eu botei um papo com ele aqui, é proprietário né, olha, conta aí, quanto tempo que você anda de moto já? Cara, eu ando, eu comecei a andar de moto em 1999 cara, meu irmão comprou uma motinha, até então eu não gostava de moto, comprei uma CG, eu comecei a andar, peguei gosto, aí ele começou a regular a moto pra mim, eu falei, aí eu comprei uma CG, aí a CG pulei pra uma Twister, uma Twister pulei pra uma CB500, na CB500 pulei pra uma Bandit 600, Bandit 600 na 1200, na 1200 pra uma XJ, depois na XJ uma Boulevard 1500M, Você veio trocando os seus estilos ali, veio trocando os estilos ali, fui numa loja lá, na Suzuki lá meu, tinha uma Tiger 800 2014 lá, o cara falou, quer fazer um teste de drive, beleza, fiz o teste de drive, cara, fui embora com a moto, aí me apaixonei pela Tiger, aí você ficou um tempo com a 800 daí? Fiquei um ano com a 800, aí dei uma volta na 1200, cara, como eu pego muita estrada né, não uso a moto no dia, a 1200 pra mim fica melhor, aí mandei na 1200, motorzão, torque cara, puta, carregado, você mantém a velocidade, você é demais, Mas vamos pensar ali, galera, então você tá hoje, hoje você tá com a 1200, é a primeira ou a 1200? Essa aqui é a minha segunda 1200, eu tive uma XR que era básica, que era só ABS e controle de tração, essa aqui já é mais completa, porém ela é da XCX, mas ela tá com os acessórios da XCA, só falta só o assistente de rampa né, e o assistente de rampa é só o assistente de rampa, Porque ela tá com a bolha mais alta da XCA, tá com o fora de mídia da XCA, tá com essa pedaleza da XCA, tá com os TPS, né, com o monitoramento de pressão do pneu da XCA, tá com o suporte dos baúletos lá dentro da XCA, Eu gostei desse baú, vamos perguntar depois, vamos falar do seu baú aí, bacana né, e na Tiger ele casa bem, porque a Tiger tem um peso maior na frente, Então muitas pessoas vão colocar esse tipo de baú, se a moto não tiver um peso distribuído legal, né, na frente assim, ela fica com a frente meia lá, mas na Tiger ela fica legal, Quantos litros é aquele baú ali? 58 litros, 58? É, 58 litros, não parece né, não parece, achava que era uns 42 ali no máximo, né, Coisa pra caramba cara, viajava com a minha ex-esposa cara meu e sobrava espaço ali cara, entendi, entendi, deixa eu te falar uma coisa, Essa questão de garupa né, você que já viajou com garupa, a Tiger 800, entre a Tiger 800 e a 1200, o cara que vai usar com garupa, Qual que é a melhor pra levar a garupa? 1200, ela tem muito mais torque, muito mais resposta, é isso que eu te falei, na 800 eu achava legal, A 800 é uma moto, é, a moto é boa pra você andar na cidade e pra você viajar, só que acima de 60, 60, carregado cara, ela fica, ela começa a ficar meia lerda, meia chocha, né, Você não tem o torque, a resposta da 1200, a 1200 pode carregar os 3 baús com garupa e tudo, mas você tá 130 cara, não precisa nem reduzir, acelerou ela vai a 190 rapidinho, É, o torque dela é muito bom, ela não é uma moto de final, as vezes as pessoas me param, 1200, nossa, essa moto dá 300, mas não, meu irmão, Isso aqui é uma moto mais de força, quando chega nos 200, cara, ela começa 200, 210, 220 e fica por ali, que não é uma moto que as pessoas pensam que vai dar 250, Eu, o máximo que eu dei nela aqui foi 225, não passei disso, e a velocidade de cruzeiro, cruzeiro, pra viajar tranquilo, de boa? Tranquilo, você consegue andar 180 tranquilo com ela, 180, é, aí nós viemos pra cá, eu e o meu amigo lá, o Roger, Na faixa de 150, 160 é direto, tranquilo, cheguei até a ligar o piloto maior de 160, agora e vai embora, cara, a moto é a resposta econômica, depende da sua mão, Já cheguei a fazer entre 23 a 13.5 com ela, caramba, de 23 foi tão? De 23 km litros a 13.5, ah tá, tua pior média com ela foi 13.5, mas que tocada que você tava a 13? Tava na tocada de 180, 200, é a maior média, 160, 200, 160, 200, e aí nos 23 tava em que tocada? 23 eu fico na tocada de 100, 120, poxa, mas 23 é uma moto 1200, é muita coisa, né? Eu cheguei a fazer 400 km por esse tanque, caramba, e ele tava na reserva, quantos litros o tanque deu? 20 litros, 20 litros, é bastante, né? É bastante, e ela é mais econômica que a Tiger 2014, a primeira geração, a primeira geração era mais bebê roda, entendi, essa aqui é a Tiger 2014 que você só chama de Explorer, né? É, o modelo da Explorer, depois dessa daqui só a Tiger, perdeu a Explorer, é um dos modelos mais novos, o painel TFT, TFT, que ano que é essa tua tag mesmo? Essa aqui é 2017, 2017, moto boa, né? Bacana pra viajar, bacana pra viajar. É, muito confortável, muito estável, não vibra, eu não gosto de moto que vibra, essa aqui é, a moto é muito linear, os 3 cilindros dela, é o melhor dos dois mundos, é torque em baixa e final de um 4 cilindros. E pra quem tá na dúvida de comprar uma Big 3, vai trabalhar com garupa, o cara tá na dúvida entre a AGS e uma Tiger Explorer, por que que ele deveria comprar uma Tiger Explorer, o que que você viu ali que fez isso? Cara, a diferença da AGS pra Tiger, cara, o que me conquistou foi o motor, é que eu vim das motos de 4 cilindros, né? E a Tiger eu deixo nada a desejar. A APM não é essa das motos, a APM não é essa das motos, a APM não é essa das motos, com essas qualidades, né? Sim, sim, sim. Só que tem um atrativo que acaba te atraindo. É, o ronco da SQ eu acho ele bonito, né? Você vai colocar um campeonato esportivo em uma 1.200, mas não vai ficar um Ronco igual a um 3-cylindros. É totalmente diferente. Entendi. Então o torque é maior, apesar que a GS foi renovada e aumentou a cavalharia, mas esse motor aqui é mais forte do que a GS até 2018. Você estava me explicando antes sobre a criação da suspensão, que ela também tem suspensão eletrônica. Ela tem um sistema, que é o ICU, que ela fica medindo nos seis eixos. Daí conforme você vai andando e vai jogando peso na moto, ela vai lendo todo momento o terreno e vai calibrando a suspensão. E com isso não deixa a moto, tipo, você carregar ela, ela fica com a traseira baixa e a frente alta. Sim, sim. Ela se autorregula e nivela. Que legal, que legal. Isso é bacana, bacana. Ela tem oito, ela tem oito, cada modo de pilotagem tem oito regulares de suspensão. Tem isso. Ela tem cinco modos de pilotagem, que é o Range, Chuva, Off-Road, Off-Road Pro, o Road e o Modo Sport. O Sport é com mais bebe. Mais bebe, né? Mas ele também anda pra caramba, né? Anda pra caramba, cara. Se você fosse trocar de moto hoje, pra que moto você iria? Pegar outra Tiger. Outra Tiger. Eu tenho vontade de pegar uma Ducati, muito estrada, mas eu tenho medo porque ela é ruim de comércio, desvaloriza muito. Mas é uma moto também que reúne um conforto próximo de uma Big 3, mas com a esportividade de uma moto esportiva, cara. As motos andam bem, cara. Bom pra caramba. E aí pegava a Adventure. Top, top, top. Então, nosso irmão Anderson aqui, também tecnologia, né? Mais um cara de tecnologia aqui, né? Sabe que tem mais tecnologia, todo mundo é meio louco, né? Meio louco, né? Galera tudo de moto. Senhor de bola. Obrigado pela informação. Eu que agradeço. Prazer rodar com o nosso irmão aqui. Obrigado aí pela visão. Marcão, gente boa, cara. Põe aí dez mais mil, cara. Que isso, que isso. O cara é muita gente boa. Gosto muito desse cara, cara. Obrigado, obrigado. Tamo junto aí. Vamos terminar agora. Fazer aqui o Caminhos Históricos. O pessoal não conhecia. Vamos pra Graciosa, fazer um pouco do litoral. A gente vai mostrando pra vocês aí. Obrigado, pessoal. Um forte abraço, pessoal. Valeu. Dê um like no vídeo aí. Não esquece de deixar um comentário. Valeu, obrigado. Um loco frio. Umrakãozinho. E aí Vê um like no Tchau.